Música Durante o mês inteiro de janeiro, está acontecendo a campanha anual de combate à rancenise em todo o Brasil. O mês, intitulado como janeiro roxo, é voltado para a conscientização sobre a doença. Bom, sim, o janeiro roxo foi lançado em 2016, que é o mês de alusão ao combate à rancenise. Então, é o mês que a gente vai se destacar. A saúde brasileira vai se voltar para o tratamento e prevenção da rancenise. É uma doença que a gente chama de dermatoneurológica, uma doença de pele e uma doença neurológica. Então, ela afeta os nervos, ela inflama os nervos, afeta os nervos e pode causar incapacidade. Os principais sintomas da rancenise, principalmente no início, é o aparecimento de manchas na pele. Essa mancha é uma mancha que não tem sensibilidade. Aí vem uma sensibilidade dolorosa, uma sensibilidade ao calor, ao frio e uma sensibilidade ao tato. O enfermeiro do posto de saúde do município, Rio de Leno, Lisboa, comenta os meios de prevenção que podem ser feitos para prevenir a doença. O tratamento instituído pelo Ministério da Saúde é um tratamento que pode variar de acordo com o tipo de rancenise, que pode ser de seis meses a um ano, tomando as doses todas, as primeiras doses aqui no posto de saúde. Está todos os postos do Brasil, tem que ter o tratamento da rancenise, está tomando antibióticos de seis meses a um ano. Além dos atendimentos que já estão disponíveis, a unidade de saúde está se preparando para uma campanha especial, em combate à doença nomeada como Semana da Mancha. Sim, é a Semana da Mancha, a gente está programando já, agora para o dia 23 até o dia 27, ou seja, a semana que vem. Tá bom? Então vamos estar fazendo palestras aqui na unidade de saúde, a gente está voltando tudo ao combate da rancenise. Eu vou estar atendendo aqui no consultório, como todos os dias, tá bom? Mas a gente vai ter essa atenção especial, principalmente a informação, a população. Então você que tem aquela mancha, que você acha estranha, procura o posto de saúde, pode ser qualquer posto de saúde daqui de Tailândia, qualquer posto de saúde do Brasil, você pode estar procurando um enfermeiro ou um médico, ele pode estar fazendo essa avaliação. A rancenise, a prevenção na verdade é tratar, tratar as pessoas que estão contaminadas. É a famosa lepra, que antigamente a lepra, ela isolava até as pessoas porque não tinha tratamento. E ela pode causar muitas incapacidades, capacidades físicas, como feridas, mãos atrofiadas, engarras, além das dores que são insuportáveis. É uma doença infecciosa transmissível, transmissível pelo ar, pelo contato prolongado com pessoas que têm a doença e não fazem tratamento. Lembrando que a partir do início do tratamento, com mais ou menos 15 dias, a pessoa já não transmite mais a rancenise. Então, essa é a prevenção da rancenise, é tratar, tratar as pessoas doentes, principalmente as que vivem numa mesma casa ou ambiente fechado com pessoa contaminada.